Boa tarde, meu nome é Luísa Ferreira e vou-lhes falar sobre a saúde económica do Serviço Nacional de Saúde. Vamos ver o que é que temos de descobrir a este respeito. Esta apresentação resume alguns dos pontos que estão no artigo que deu disponibilizado ao Congresso de Tais e Tens Alternativas. Há aspectos que eu vou abordar, são um bocadinho densos, um bocadinho pesados a que eu já fizeste a declaração para pedir... Peço desculpa, estávamos aqui com uma questão tecnológica. Sim, já está. Portanto, há aspectos que necessariamente, porque são muito densos e pesados e técnicos, que provavelmente depois que a leitura complementar no artigo serão melhor apreendidos do que aquilo que vai ser possível eu escolhi aqui. Esta apresentação de estudos também já atualiza alguns elementos de um artigo que está disponibilizado no site da Associação de Defesa de Economia e da Saúde, sobre exatamente a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. E portanto, esse bocadinho mais de extensão é o que se atualizou agora para o Congresso. Em termos de agenda, portanto, o que nós íamos a referir era, de forma sintética, qual é a questão de sustentabilidade que estamos aqui a falar, como é que tem induído o financiamento que o Orçamento de Estado de Direito ao Serviço Nacional de Saúde nos últimos anos, vamos nos focarmos desde 2005, quer em termos de dotação, em termos de volume financeiro, quer na sua importância relativa em face ao PIB. Depois, ver como é que está a saúde económica do setor público-administrativo da saúde, que é medida através da conta do Serviço Nacional de Saúde, que entra para a famosa conta do Estado, que é que o Eurostat depois reporta às instâncias comunitárias, que é reportado pelo INE ao Eurostat, aliás. Vamos olhar para o outro lado do setor público-administrativo, que são as entidades públicas empresariais, complemento ao setor público-administrativo, e depois o levado escândido com o rabo de fora, que é a dívida e o prazo médico-pagamento de todas estas entidades, que é sempre a estudiada nas outras demonstrações. E, finalmente, concluímos com alguns aspectos. Nós vamos falar de sustentabilidade financeira, o que significa que vamos seguir uma ótica necessariamente restrita sobre o que é sustentabilidade. Há uma definição que eu gosto, particularmente, enfim, um bocadinho técnica, mas que vem do relatório da Comissão para a Sustentabilidade do Financiamento, o SNS. Há aqui alguns problemas tecnológicos, estou aqui a ver que a nossa nota de rodapé ali não ficou, mas pronto. Depois há aqui umas referências em baixo, em algumas das notas. Portanto, esta definição, o que tinha de útil, eu sublinhei alguns termos ali, que estão a itálico e a roxo, e no final, quando voltarem à definição, vão perceber porque é que eles estão sublinados. Considerava-se que existia sustentabilidade do financiamento quando o crescimento das transferências do orçamento de Estado, tanto nesta altura, e isto foi em 2008, assumia-se que é, tendencialmente, o crescimento das transferências do orçamento de Estado, éramos bastante inteligentes, isto foi antes da crise financeira. Portanto, quando estas transferências crescem de forma a não agravar o saldo da administração pública, de forma permanente, em relação a um valor de referência inicial, e mantendo-se algo de previsível na evolução dos restantes componentes. Portanto, vamos ver que quer crescimento, quer valor de referência, quer previsibilidade, são coisas que, a partir de 2009, foram todos conceitos bastante desmontados pela realidade. De forma muito intuitiva, para ser financeiramente sustentável, o que é que o SNS tinha que garantir? Tinha que garantir que o financiamento, que é um orçamento aumenta, alocado às entidades que constituem o SNS, seria suficiente para acumular os seus custos, e, portanto, elas não encorreriam em déficit na sua atividade de satisfação das necessidades em saúde. Apenas sublinhar, isto implica perspectivar o que sucede com a dimensão dos custos, também com o que sucede com a dimensão do financiamento que está a ser alocado a estas entidades, e com o lado um bocadinho oculto, às vezes, desta realidade, que é a dívida, que reflete-se na dívida agregada do setor. Bom, e vamos focar-nos num período relativamente recente, desde 2013 até a atualidade, uma questão, enfim, metodológica. Bom, e neste slide temos, então, aqui o resumo da evolução das dotações, aquilo que se chama dotação inicial e dotação final, que o Orçamento de Estado consagra ao SNS. Apenas fazer aqui algumas precisões. Portanto, nós, nesta coluna, esta primeira coluna aqui, dotação inicial, temos aquilo que, em cada ano, consta no Orçamento de Estado como alocado a financiar as entidades que compõem o Serviço Nacional de Saúde. Não é nem todo o financiamento dedicado às entidades do Ministério da Saúde, é um financiamento dedicado às entidades que compõem o SNS, e que são, basicamente, as Administrações Regionais de Saúde e as entidades públicas empresariais, se quiserem, enfim, perceber isto de forma mais esquemática, nem todo o financiamento público dedicado à saúde. Por exemplo, o financiamento que o Estado dedica à ADSE para ela pagar custações de saúde, não entra nesta dotação inicial. Portanto, estamos a falar do financiamento do SNS em sentido estrito. Depois, o que acontece é que, ao longo do ano, muitas vezes, nem sempre, vamos ver aqui nesta coluna, em vários anos da série, acontece haver necessidade de existirem orçamentos retificativos ou orçamentos suplementares, os famosos orçamentos retificativos da saúde, e, portanto, a dotação final tende a divergir um pouco, nem sempre, daquilo que foi a dotação inicial. O que é que vale a pena aqui... Ah, só também sublinhar que estes valores que estão aqui em itálico, isto ficou um bocadinho desconfigurado com a passagem do PowerPoint para o PDF, mas estes valores estão aqui com estas cores, porque são estimativas. Estava em que era a dotação final de 2012, a dotação inicial de 2013 não é uma estimativa, é o que custa no orçamento de Estado, mas a dotação final de 2012 é uma estimativa. Porque inclui aquilo que foi conhecido do reforço do primeiro orçamento retificativo do ano passado, e, portanto, os dados que dispomos são estes. O que é que nós verificamos? Verificamos que, ao longo deste período, e podemos ver aqui esta coluna, esta coluna compara o que cresce o financiamento do SNS de ano para ano, o financiamento inicial, portanto, o financiamento que o orçamento de Estado dedicou à saúde, cresceu sempre até 2011. Em 2011 e 2012 temos reduções óbvias, evidentes, fortes, do financiamento do SNS. No entanto, eu quero chamar aqui a atenção para o seguinte. Em 2010, a partir de 1 de janeiro de 2010, houve um acordo entre o Ministério da Saúde, o Ministério das Finanças, o Ministério da Administração Interna, o Ministério da Defesa, através do qual o Ministério da Saúde passou a ser responsável pelas prestações de saúde dos três subsistemas públicos destes outros ministérios. Ou seja, os encargos do Estado com a ADSE, com os subsistemas das polícias e os subsistemas das Forças Armadas, deixaram de ser encargo destes ministérios e passaram a ser encargo do Ministério da Saúde. E é por isso que, de 2009 para 2010, a verba afeta ao SNS cresce tanto. Isso está aqui na nota de rodapé. Às vezes as notas de rodapé são realmente importantes e esta vale 550 milhões de euros. Portanto, em 2010, o SNS absorveu 550 milhões de euros de encargos que até então faturava à parte a estas entidades, como se fossem sumos privados. A partir de 2010 passou a internalizar estas prestações. Em 2010 recebeu a verba. A partir de 2011 deixou de receber a verba, embora ficasse com os encargos. Portanto, nós já vamos ver o que é que isto significa em termos de financiamento ajustado. Portanto, só para ressalvar que a partir de 2010 a evolução desta série é muito confusa, sendo realizada apenas desta forma, porque há a tal questão dos acordos com os subsistemas públicos que alteraram e tiveram impacto muito forte aqui na economia do SNS. Também dizer-lhes que em 2013, enfim, pelo menos até ontem, e não estamos a ver o que é que vai acontecer, mas até ontem, pelo menos um subsídio, o SNS ia ter que suportar a mais. Portanto, a comparabilidade entre estes valores não é muito fácil, quer porque em 2012 o Estado não tem que pagar dois subsídios, há os funcionários do SNS, as pessoas que trabalham no SNS, portanto, a redução não é tão forte quanto aparenta. Em 2013 parece que há aqui um crescimento da dotação, mas como há cerca de, em um jogador, nos mais de 300 milhões de euros de custos que têm de ser pagos com a reposição de um dos subsídios, se calhar a partir de ontem vão ser dois subsídios, ainda não percebemos o que vai acontecer, mas, na verdade, parece haver um aumento, quando em termos reais há uma diminuição. Portanto, a política de recursos humanos e estas questões dos cortes dos subsídios enviesam-se também um bocadinho esta análise e não foi possível, até por falta de elementos, ajustar isto também com esses efeitos. Mas também lhes queria dizer o seguinte, portanto, quando andamos aqui para a dotação final, a evolução da dotação final, o que nós vemos é que, em geral, ao longo deste período de 2005 a 2013, houve sempre um crescimento da dotação inicial de cada ano em relação à dotação final do ano anterior. Por outras palavras, o orçamento de Estado no ano a seguir acomodou aquilo que o sistema necessitou de financiamento no final do ano anterior, exceto em 2005, que eram aqueles anos históricos de grandes subfinanciamentos da saúde, e depois, novamente, aqui na parte final do período. Portanto, aquilo que nós verificamos por esta série também é que, quando as dotações iniciais não são realistas, as dotações finais têm de levar um grande salto com os orçamentos ratificativos. E, quando as dotações que são definidas não têm, se não há algum crescimento, pelo menos uma variação neutra, em relação à dotação do ano anterior, o que é o que acontece, por exemplo, aqui desde 2011, aquilo que nós verificamos, e vamos verificar isso lá mais à frente, é que as dívidas, normalmente, a parte incaputada, que é a economia do setor, dispara. E temos que ser sérios em relação a estas necessidades de financiamento quando pensamos no volume necessário para as financiar. Bom, como eu vos disse, e para percebermos melhor o impacto nesta questão dos subsistemas, aquilo que eu fiz foi construir uma série ajustada para dois efeitos. Portanto, estes valores são aqueles que tínhamos na primeira coluna do quadro anterior, e nós aqui, ali não se vê, bom, mas, basicamente, eu tinha assinalado isto a pôr nos slides, iniciais era mais fácil, mas aqui com as tecnologias isto apareceu. Basicamente, vejam, nesta coluna, o que nós fazemos foi, a partir de 2010, subtrair os 550 milhões de euros que o SNS deixou de poder faturar aos subsistemas. Ok? E, portanto, tornamos isto comparável. Isto é o financiamento dedicado aos utentes do Serviço Nacional de Saúde, bem sentido público. Depois, um outro ajustamento que eu fiz, porque em 2012 desapareceu o PIDAC, e, portanto, o PIDAC do Ministério da Saúde já era uma coisa historicamente bastante irrelevante, mas, apesar de tudo era uma verba consagrada ao investimento do setor da saúde, desapareceu em 2012, e, portanto, o orçamento inicial passa a financiar também as despesas de investimento. Portanto, o que eu fiz foi somar o PIDAC, e o que vemos é que, em 2011, em dúvida, com um ligeiro efeito, a partir de 2012, as séries são exatamente iguais. Isto serve-nos para quê? serve-nos para olharmos aqui para a variação das dotações e percebermos quanto consideramos estes ajustamentos, que são ajustamentos economicamente relevantes, a meu ver, aquilo que percebemos é que as reduções de financiamento dos últimos anos são ainda mais fortes do que aquelas que já tínhamos percebido que existiam com a metodologia anterior, ou seja, olhando apenas para os números puros que constam no orçamento de Estado. Dizer-vos só mais uma vez que não há aqui aquele ajustamento dos recursos humanos e, portanto, estas reduções, na verdade, não são tão fortes como parecem, porque também houve menos encargos para os recursos humanos naqueles anos, mas aconteceram reduções bastante significativas. E este slide resume um pouquinho isto, ou seja, quando andamos apenas para o orçamento de Estado, isto é o que reduziu o financiamento inicial do Bacado de Filipe Nacional de Saúde em cada um daqueles períodos. Quando temos em conta estes dois ajustamentos iniciais, nesta coluna aqui, quer o ajustamento para os subsistemas públicos, quer o ajustamento em virtude do BIDAC ter desaparecido a partir de 2012, o que percebemos é que a redução do financiamento que o orçamento de Estado dedica ao Serviço Nacional de Saúde é bastante mais forte do que aquilo que se perspectiva sem fazer estes ajustamentos. E isto explica grande parte do que vamos ver a seguir em termos de situação económica do Serviço Nacional de Saúde. Bom, aqui o que eu fiz muito sinteticamente foi comparar com o PIB. Ressalvar aqui que as estimativas do PIB são estimativas oficiais, mas, por exemplo, aqui a estimativa de 2013 foi feita com base na previsão de recessão do governo que nós já sabemos estar desatualizada, mas era a previsão oficial e, portanto, é aquela que nós usamos. O que é que é interessante aqui percebermos? É interessante percebermos o seguinte, nós, quando olhamos para a dotação que está escrita no Orçamento de Estado e a comparamos com o volume do PIB, temos a seguinte relação. Portanto, temos como ano com maior, se quiser, peso no PIB o ano de 2010. Quando consideramos aqueles ajustamentos que eu vos expliquei sinteticamente, percebemos que não foi 2010, mas sim 2009 o melhor ano deste período, ou seja, o ano em que começa a haver o aperto financeiro. Ok? Há uma clara relação com a dotação, independentemente de partir da área conformamental e ideológica, há também aqui uma clara relação com a crise financeira. A partir de 2009, a importância do Serviço Nacional de Saúde, o financiamento afeta o Serviço Nacional de Saúde no PIB, reduz. 2009 foi o melhor ano deste período. Agora, o que eu queria fazer convosco de forma muito sintética era perceber como é que está a saúde. Isto é uma espécie de demonstração de resultados sintéticas da parte do setor público administrativo que compõe o Serviço Nacional de Saúde. Esta conta do Serviço Nacional de Saúde é um documento que é reportado ao INE, conforme isso há pouco. Isto está feito em contabilidade nacional, tem aqui uma mistura entre, enfim, para os economistas, entre uma lógica de compromissos e uma lógica de execução, não é bem contabilidade nacional mas é aquilo que o INE nos obriga a reportar e aquilo que nós temos aqui para vocês perceberem, esta linha aqui é o volume das transferências financeiras do OE que vem dos quadros dos investidores. Basicamente, o que comanda aqui a despesa na conta do Serviço Nacional de Saúde é a despesa das administrações regionais de saúde, cuidados de saúde primários e uma linha muito importante que é a linha do financiamento das EPEs. Se virem, hoje, anda à volta de uns 4 mil milhões de euros de financiamento dedicado aos hospitais e às unidades locais de saúde que são entidades públicas empresariais. Ressalvar o seguinte, nós estamos a fazer isto em um universo real. Ao longo deste período houve muitíssimas entidades que deixaram de estar no setor público administrativo e passaram a estar no setor empresarial. Houve criação de hospitais EPE, houve fusões de hospitais, houve criação de unidades locais de saúde, portanto, o universo de entidades que está em cada ano não é exatamente o mesmo e a comparação entre os vários anos não é completamente blindada. O que é que aqui é facilmente comparável? Basicamente, algumas rubricas que não dependem tanto desta transformação do universo. por exemplo, por exemplo, nesta linha de despesa temos a comparticipação do Estado com os medicamentos e aquilo que percebemos é que em 2011 estamos com o valor de comparticipação de medicamentos abaixo daquilo que tínhamos em termos de despesa agregada do Estado. O que é que vale a pena aqui também ressalvar? Se a darem para as linhas dos totais verificamos que em geral ao longo deste período há um crescimento da receita dedicada ao SNS chefe no último ano de 2011 era o último ano para o qual havia dados publicados e em termos de despesa também verificamos que há um crescimento geral da despesa ao longo do período chefe no último ano. E verificamos também o seguinte em 2011 a despesa cresceu cerca de 9% a receita cresceu a despesa diminuiu cerca de 9% a receita diminuiu cerca de 6%. Ok? Ou seja, a redução da despesa foi muito mais marcada do que a redução do financiamento alocado ao SNS. Está bem nota do esforço que as entidades do SNS têm feito na tal linha dos cortes e da racionalização que lhes tem sido pedida. Está bem? Há aqui outras linhas que são relevantes por exemplo nesta linha aqui dos MCDTs no fundo está aqui a despesa com convencionados incluindo a diálise e percebe-se também que houve aqui quebras significativas no último ano da série. Eu assinalei aqui a roxo aquilo que eram as despesas mais intensas que foi as despesas com o pessoal sobretudo por causa dos cortes dos subsídios a área das compras depois as compartilhações com medicamentos com uma quebra de quase 20% enfim e as outras linhas todas as linhas têm reduções de despesas basicamente quase sem exceção. Aqui, lembro, não está nem a situação económica ou financeira das EPS nem nada que se relacione com o estoque da dívida que também podemos ver. O que é que eu queria só chamar aqui a atenção? Queria chamar a atenção que é o seguinte o nível global de despesa de 2011 é inferior ao nível de é próximo do nível de 2008 quando o Instituto Nacional de Saúde ainda faturava à parte aquelas despesas aos subsistemas públicos de saúde. Portanto, nós estamos com níveis de despesa em termos comparáveis inferiores aos de há 3 anos atrás e isto mostra bem o esforço que tem sido feito. Outro aspecto que vale a pena também realçar é que a partir de 2008 e temos aqui a última linha a linha do saldo o saldo do SNS que vinha sendo sedentário torna-se deficitário e em 2010 chegam valores muitíssimo preocupantes superior a 560 milhões de euros de déficit embora haja um desagravamento em 2011 que tem sobretudo a ver com o facto da contenção da despesa ter sido mais forte do que a diminuição da despesa. Se a diminuição da receita não tivesse sido tão intensa para o último ano provavelmente a conta do SNS quase poderia ser neste momento equilibrada ao invés de deficitária e portanto vale a pena realçar esse aspecto. Como é que se tem portado esta conta face àquilo que prescrevia o memorando de entendimento? O memorando de entendimento tem várias versões como sabem eu por uma questão de honestidade segui a primeira porque foi a partir daí que o SNS começou a implementar estas medidas e depois como as metas são metas móveis não é? Nós estamos a tratar de caindo as metas mas comparando com as primeiras metas que foram estabelecidas para o Serviço Nacional de Saludis estou a falar apenas de metas quantitativas porque a relação das metas qualitativas é um bocadinho mais difícil e enfim talvez menos objetivável veja-se o seguinte havia uma medida num momento de entendimento que previa o controle de custos com poupanças de 50 milhões de euros não se percebe muito bem se isto é para o setor público administrativo ou se é para o setor empresarial mas nós vimos que só no ano a redução da despesa total na conta do Serviço Nacional foi superior a 840 milhões de euros portanto mais do que superámos os 250 milhões de poupanças que estavam ali pedidos havia também uma outra medida que falava em alterar os sistemas de margens nas farmácias e na distribuição de forma a que pelo menos houvesse uma poupança de 50 milhões de euros de despesa pública com medicamentos primeiro não se percebe bem se isto é para o setor hospitalar e para o setor das farmácias da oficina mas considerando apenas as farmácias da oficina o que nós vimos foi que a redução da despesa com medicamentos foi superior a 320 milhões de euros portanto mais do que superámos os 50 milhões de euros que aquela medida 362 previa e há uma outra medida que fala especificamente nos MCDTs em que se previa uma redução de 10% da despesa com os convencionados e o que nós vemos é que apenas num ano reduzimos isso em mais do que 10% portanto não pode ser jamais afirmado que o Serviço Nacional de Saúde não tem cumprido as metas quantitativas que foram inicialmente fixadas porque não só as cumpriu como mas superou e muito no outro lado portanto no lado das entidades públicas empresariais e relembro que estamos a falar da generalidade dos hospitais também e de todas as unidades locais de saúde estas entidades cujo número tem variado ao longo dos anos e portanto eu uso aqui o universo não é logístico e é difícil comparar isto ao longo do tempo mas aquilo que nós vemos também é que em 2011 há reduções muitíssimo fortes dos proveitos e dos custos destas entidades e novamente aqui neste caso um agravamento do seu resultado como o universo de entidades considerado em cada ano é distinto aquilo que vale a pena reter e é isso que está aqui no gráfico em baixo é que ao longo do período independentemente do número de entidades consideradas como EPRs há sempre déficit de exploração das EPRs o que significa que há um problema estrutural económico de ou sobre financiamento ou sobre custo neste tipo de entidades ok há de facto um problema estrutural de déficit no financiamento das EPRs e isso é claramente aqui refletido neste gráfico o que vemos também muito rapidamente é que o nível de custos de 2011 das EPRs está alinhado com o nível de custos de 2008 só que em 2008 ainda faturávamos à parte aqueles 550 milhões de euros que deixámos de faturar a partir de 2010 e o nível de proveito está também muitíssimo inferior àquilo que já foi em 2009 e 2010 e portanto alinhado com o de há 3 anos atrás também as entidades da saúde estão a fazer o mesmo ou mais em alguns casos em termos de acesso com bastante menos recursos em termos agregados comparando comemorando aquele primeiro objetivo que tínhamos falado também no setor das EPS e só neste setor há outros 800 ideias de euros de redução de custos portanto a somar ao setor público administrativo havia uma medida que havia 15% de redução de custos operacionais ela foi conseguida naquele período 2010-2011 a redução dos custos foi enfim estou a falar em custos totais não consegui isolar os operacionais mas é uma prófese dos custos operacionais e o que vemos é que o nível de poupanças que era falado em termos agregados em cerca de 100 ou 200 milhões de euros neste último objetivo foi muitíssimo superado porque fomos muito além dos 200 milhões de euros de poupanças conseguimos acender as milhões de euros de redução de custos no setor das EPS o lado que tem sido um bocadinho escondido com o que se está aqui a mostrar é o lado da dívida ou seja de facto há reduções de custos muitíssimo significativas mas desde 2007 que é quando se começou a compilação regular dos dados da dívida através da ACSS a Administração Central do Sistema de Saúde há uma evolução da dívida relativamente benéfica até 2009 a partir do final de 2009 o que vemos é que a variação semestral da dívida assume sempre valores muitíssimo preocupantes e o próximo é o de pagamentos que está aqui no quadro de baixo no setor empresarial está a disparar isto é feito é visto é mais visível é melhor visível neste gráfico também a amarelo temos a dívida das EPS vemos que ela dispara a partir de 2010 e temos aqui o PMP das EPS que é o mais enfim que é o que pesa mais o volume de dívida das EPS é muito mais importante que o volume de dívida do setor público administrativo das ARS o que vemos é ser um condicionamento aqui no esportamento recordem-se não deixámos de faturar os 550 milhões de euros aos subsistemas públicos mas passámos até que internalizar esses custos no Serviço Nacional de Saúde e por outro lado em 2010 a ADSE devia ao Serviço Nacional de Saúde outros 450 milhões de euros que é um aspecto que eu ainda não referi portanto além de incorporar 550 milhões de euros de prestações de saúde que deixámos de faturar no Serviço Nacional de Saúde herdámos uma dívida da ADSE de 450 milhões que foi paga muito lentamente a partir de 2010 portanto o SNS de facto ficou com imensas dificuldades de tesouraria e isso reflete-se aqui no lado da dívida bom para concluir que sei que já estou a ultrapassar o meu tempo queria alinhar aqui algumas conclusões portanto o que nós vemos é que a dotação e temos de falar em dotação ajustada do financiamento do SNS travou em 2010 cresceu ao longo desde 2015 travou e a partir de 2011 há de facto uma clara redução do financiamento do Serviço Nacional de Saúde nós não estamos a gastar mais recursos com o financiamento do Serviço Nacional de Saúde estamos a gastar menos recursos com o financiamento do Serviço Nacional de Saúde há um impacto económico muitíssimo forte da absorção dos trechos dos sistemas públicos que deixaram os respectivos ministérios contribuir para eles o PIDAC menos porque tem o problema financeiro menor e isto reflete-se inclusive no peso que este financiamento inicial tem no PIP vimos que o ano muda conforme consideramos este ajustamento ou não há uma evidente claríssima e inequívoca contenção de custos no Serviço Nacional de Saúde não pode ser acusado do Serviço Nacional de Saúde de não estar a fazer um esforço enorme alinhado com aquilo que nos é pedido de redução dos seus custos isto é visível quer no setor público administrativo das ARS sobretudo quer no setor empresarial que englobe sobretudo os hospitais levanta-se a questão se o nível de proveito estivesse estabilizado eu recordo-vos daquela primeira definição que vimos que falava em crescimento das transferências do Estado para o SNS se os proveitos ficassem ao menos estabilizado ou não cair tanto já não teríamos certamente com situações deficitárias mas sim com situações equilibradas neste momento o Serviço Nacional de Saúde apresenta déficits quer no setor público administrativo quer no setor empresarial mas esses déficits são sobretudo explicáveis pela redução do financiamento porque também houve redução fortíssima das despesas as metas do memorando que foram quantificadas para a saúde iniciais foram muitíssimo mais do que ultrapassadas e a dívida apresenta aqui o comportamento típico que reflete o subfinanciamento dos outros setores ou seja não é minimamente linear isto para concluir o seguinte a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde no futuro depende sobretudo do que acontecer daqui para a frente ao nível dos proveitos e ao nível do financiamento agregado do setor porque se quisermos manter o sistema tal como conhecemos universal como princípio e geral assumindo que queremos manter o sistema tal como o conhecemos hoje e se não houver investidas fundamentais é muito difícil a partir de agora haver contenções de custos adicionais que não ponham em causa alguns desses princípios portanto se quisermos manter o sistema como o conhecemos e se quisermos ter níveis de endividamento socialmente comportáveis só conseguimos manter o sistema sustentável se estabilizarmos os níveis de financiamento e se conseguirmos ter algum compromisso social algum compromisso político cívico sobre o que é que enquanto sociedade queremos canalizar para o financiamento deste serviço público neste momento é sobretudo com as contenções de custos que já foram alcançadas é sobretudo do lado do financiamento que vai depender da sustentabilidade ou insustentabilidade do SNS muito obrigada e a todos que vai depender e que vai depender porque vai depender e vai depender